Muito bacana essas imagens, né gente? Mas agora nós temos mais pessoas para conversar. Eu vou conversar com o César, ele que é da Pinheirinhos Madeira e vai falar para a gente o prêmio que o senhor está recebendo hoje. Boa noite, César. Boa noite para você também. Para mim é muito gratificante pelo segundo ano estar recebendo esse prêmio. Isso aí é um fruto de trabalho de muitos anos e nós estamos aí fazendo um bom trabalho, mostrando o que é a qualidade de madeiras, madeiras rústicas. Eu estou no ramo há muitos anos, então para nós é muito gratificante. Eu e o meu filho junto hoje passando para, vamos dizer, segunda geração e esperamos que passe para a terceira geração nesse trabalho. Como que é especificamente o nome que o senhor está recebendo hoje o título? Seria para móveis rústicos? Não, hoje nós estamos recebendo dois prêmios. Móveis rústicos e madeiras e também a melhor madeireira de Arapongas. Então para nós é muito gratificante isso aí. Já é o segundo ano consecutivo que o senhor recebe esse prêmio? Sim, é o segundo ano que nós recebemos e estamos gratificados por isso. E esperamos receber muitos mais, muitos mais prêmios. Isso daí é um trabalho que a gente faz, sabe, de coração. Eu digo assim, nós fazemos o que seria para fazer na minha casa, eu faço na casa dos meus clientes. Com certeza o senhor diria que é um diferencial? Com certeza, nós fazemos, trabalhamos pela, vamos dizer assim, por 100%, sabe? Nós tentamos agradar 100%, às vezes nem conseguimos, mas nós tentamos fazer isso. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na nossa cidade. Esperamos te encontrar aqui por muitos e muitos anos. Obrigado a vocês. Um abraço para todos. E agora eu quero saber por onde anda a repórter Carla Araújo.